Música Dia histórico do clube de regatas Vasco da Rama. Hoje, o prefeito Eduardo Paes irá sancionar a lei do potencial construtivo. Um dia que está marcado também por um jogão de bola entre Vasco da Rama e Fortaleza. Jogo que poderá dar um alívio grandioso para o Vasco da Rama neste campeonato brasileiro. Vamos falar aí sobre a situação envolvendo reforços. Uma vez que Felipe Coutinho pode ser anunciado a qualquer momento como atleta do Vasco da Rama. E vamos falar aqui sobre outras negociações que estão em curso final. O Vasco muito próximo de fazer anúncios aí para o restante da temporada. Queremos abordar também a situação envolvendo um julgamento no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, do Vasco da Rama, em face da 777 Pátria, todo aquele imbróio. E vamos falar também sobre a situação do RCE. E tem muita gente falando merda, besteira por aí, certo? Onde o Vasco teria atrasado aí um mês de maio. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal, para você se inscrever. Coloca atenção quando a gente for falar aqui de reforços, porque as notícias são muito boas e com surpresas para você, torcedor Cruz Maltino. Principalmente aí na situação do setor de volância, certo? Então, o seguinte, vamos começar falando aqui sobre essa situação do potencial construtivo. Hoje é dia do sonho se tornar realidade. O prefeito Eduardo Paz, às 17 horas, na tribuna de honra do Estado de São Januário, estará sancionando ali a lei do potencial construtivo. O Vasco vai ter finalmente o Estado de São Januário ali, todo modernizado, o novo Estado de São Januário, e não para por aí. O Vasco vai anunciar, nas próximas horas, também a situação do comprador do potencial construtivo, que será a empresa Cerela, CER, por cerca de 500 milhões de reais, e também o Vasco vai anunciar a situação do Neme Rights, juntamente aí com o seu Lamar, que é certo? Que serão 300 milhões de reais em 15 anos. A empresa Crefipar é a empresa que vai ali cuidar ali do Vasco, da gama ali, do Estado de São Januário. Então, esses anúncios serão feitos aí após o nosso Eduardo Paz, o prefeito, sancionar ali. Perfeito? Bom, sobre a situação aqui do julgamento aí da 777 Partes, essa situação da SAF, né? Ontem a gente tomou conhecimento que o julgamento foi adiado, meus amigos. Isto mesmo, isto por quê? Estava marcado para acontecer agora, no dia 11 do sete, no entanto, as partes pediram para que o julgamento fosse realizado de forma presencial. O Vasco foi muito bom, certo? Então, nova data será marcada aí sobre esse julgamento. O Vasco, né, que também está ali no arbitral da Fundação Getúlio Vargas, pedindo a rescisão de contrato com a 777 Partes. A 777 é uma proposta em mão da Amanda Estão Velho, de 680 bilhões por 31% da Vasco SAF. Outra notícia que a gente passa para vocês é com relação à situação do RCE, certo? Muita gente falando besteira, esses jornalistas ali, como se o Pedrinho tivesse acrasado de forma intencional e de propósito, tá? Deixa eu passar para vocês. No começo do mês passado, o Pedrinho se deparou com uma situação de luvas acrasadas, de salários acrasados, um rumo financeiro que a 777 deixou. E o Vasco tinha recebido aí uma liminar, o Vasco tinha recebido no escritório de advocacia, que o Jorge Salgado usou simplesmente para poder penhorar ali 10 mil ações de classe A do Vasco. O Pedrinho teve que se virar no escrita ali, fazer todos esses pagamentos para não ter jogador saindo, para não ter ações na justiça de penhora. Então, foi por isso que acrasou a informação que vem aí, que nas próximas 48 horas o Vasco vai estar juntando aí o comprovante de pagamento do RCE. Vamos falar aqui agora sobre a situação do campeonato brasileiro, porque hoje o Vasco da Gama joga contra o Fortaleza, e é o jogo ali de escape, né, do Vasco da Gama. O Vasco vem sendo, vai ficar próximo ali da zona ali de classificação da Copa Sul-Americana. Não pode empatar nem perder, porque se empatar ou perder, corre um sério risco de entrar na zona do rebaixamento. O Vasco vai ter um desfalque ali, que é a situação do João Vitor, o Estrela também não vai para a partida. Então, o time do Vasco aí com o Léo Jardim, Paulo Henrique Maicon, Léo Pelé, Piton, Hugo Moura, Jota Fê e Parê, Alisson, David e Vegete. Esse é o time do Vasco. Jogo que deve marcar aí a efetivação do nosso treinador, o Paiva, caso ele vença. Ontem, o Vasco da Gama simplesmente anunciou Marcelo Santana, novo diretor executivo de futebol do Cruz Maltino. Iniciando assim o processo de reformulação aí da Vasco SAF, onde efetivamente terá também o CEO e o CFO sendo anunciados aí nas próximas horas. Vamos falar aqui agora sobre a situação de reforço com responsabilidade, porque hoje o dia deverá ser marcado pelo retorno de Felipe Coutinho, tá? Felipe Coutinho retornando aí ao Vasco da Gama, a maior contratação aí dos últimos 15 anos aí do futebol brasileiro, com toda certeza, tá? Uma contratação impactante. Junto com Coutinho, chegando o Souza, né? E também o Alex Teixeira. Situação aqui do Emerson Rodrigues, tá? A negociação com o colombiano estava ali estagnada desde a saída ali do Pedro Martins, tá? Mas com a contratação ali do Marcelo Santana, o Vasco vai fazer o desfecho. O Vasco não desistiu do jogador. O Vasco fará o desfecho aí do empréstimo do colombiano junto ao Inter Miami. Perfeito, pessoal? Então, o jogador chega por empréstimo com opção de compra, tá? É, Laureano, e a situação do Thales Magno? O Vasco desistiu? Não, mas é uma situação muito difícil. O Vasco não vai colocar dinheiro para poder comprar Thales Magno, certo? O Thales Magno só será jogador do Vasco da Gama se o New York City aceitar emprestá-lo sem opção de compra. O Vasco não tem interesse e não vai gastar dinheiro aí com relação ao jogador Thales Magno. Notícia boa com relação ao Angléia Ramalho. O Vasco fez um contrato aí, olha, mandou um contrato de dois anos com o Angléia Ramalho, 600 mil reais, um puta de um salário certo, salário de atacante, tá? E o seguinte, né, o jogador viu com muito bons olhos aí essa situação de vir para o Vasco da Gama para ganhar esse salário todo aí, certo? Um novo desafio na carreira do atleta que não quis renovar com o PSV, tá? A gente também fala aqui da situação do Roberto Pereira. Hoje, na parte da manhã, muitas pessoas passando informações que não são verdadeiras. O Vasco segue negociando com o Roberto Pereira. O Vasco vai enxugar a folha ali. O salário do Roberto Pereira é algo em torno daquilo que o Medel ganhava. Foi o que ele pediu para poder vir para cá. Um salário de dois anos. E vale o investimento, meu irmão. Vale o investimento. O jogador com passagens aí pelas Juventus. E, cara, é o seguinte, cara, se quer ser campeão, se quer sair dessa situação, tem que investir. E o Pedrinho sabe dessa situação, tá? E para complementar o vídeo aqui, a situação do Brian Rodrigues, tá? A situação do Brian Rodrigues e do esposa, o troca-troca aí com a América do México, vai acontecer, certo? O Vasco vai colocar mais 2 milhões e meio de dólares na negociação. E o nome agradou muito ao América do México, o nome do esforço. Então, o Vasco trazendo reforço, tá? Para todas as posições ali. E reforços que chegam para ser titulares, tá? O Pedrinho fazendo das cripas por ações ali para poder montar um time forte para a gente ir em busca dessa Copa Sul-Americana. Certo? Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.